Os Guerreiros Esqueleto A menor gentileza pode fazer oscilar a balança na luta entre o bem e o mal Mas quando estranhos se sacrificam por você, está preparado para retribuir o favor? Está? Mesmo? Divergências harmônicas Versão Brasileira Boi, meus esqueletos, mas lembrem-se Tirem-nos de seus buracos, mas não os machuquem Nós precisamos deles para nossa fábrica Estão todos do lado de fora? Sim, barão Temos agora mais mil operários para nossa fábrica Excelente Agora estou da vila em mil pedaços Não vão mais precisar dela São eles Saiam O que foi, tio? Guerreiros Esqueletos estão bombardeando a Vila do Norte Bombas? Agora eles têm bombas? O barão Dark está cada vez mais forte Meus parabéns, doutor Nosso primeiro bombardeio foi um sucesso estrondoso Vamos levar nossos novos operários para a fábrica Temos companhia É, let's start Todo vapor à frente Talen, eu preciso de ajuda aqui Nós estamos cercados por aviões Estou indo Por que é que tudo acontece comigo? Às vezes o método antigo é o melhor método Olha, Siborn Tanta realeza num lugar só Que sorte a nossa Ah, barão Eu acho melhor a gente ir direto para a fábrica Não sem antes cumprimentarmos os guerreiros da luz A todo vapor, doutor Chega-me Vamos, todos, por aqui Vamos tirar vocês daqui Eu tenho receio que desta vez não há saída Adeus, White Star Não O quê? Todos de volta para a base Sabemos que o barão está utilizando humanos escravizados Para trabalhar em sua fábrica Isso até que eles enfraqueçam e se tornem inúteis Não sabemos o que estão fazendo lá Ninguém pode entrar naquele lugar Mas isso vai mudar Mas como? A segurança é total Se tentarmos entrar Muitas vidas se perderão Não se formos convidados a entrar Por que não ser capturado? Seria um modo certo de se ter entrada lá Eu não sei É arriscado Horas de desespero requerem medidas desesperadas Pois muito bem, tio Vamos fazer do seu jeito Ótimo Ah, mas primeiro eu tenho alguma coisa a lhe mostrar Que pode ser valiosa nessa nossa missão Com nossos novos operários Em breve teremos bombas suficientes Para fazer luminosidade voltar à idade da pedra Vamos acabar com a resistência de uma vez por todas Hum, precisamos de uma nova leva de humanos Os que temos já não servem mais Ah, há muitos mais onde pegamos esses Má de uma equipe de caça E se encontrarem os Cavaleiros da Luz Tragam-nos até mim Quero mostrar a eles o que fiz com o seu povo Mas é claro, meu amo É algo digno de se ver Tio, eu sei que o exercício é bom para o coração Mas o que tem a ver com as pedras do coração dos esqueletos? Observe Uma turbina gerada por energia humana Pode carregar cartuchos de energia Como um reator de fusão faz Só que dá um pouco mais de trabalho Cada cartucho nos dá três explosões harmônicas O que em teoria destrói uma pedra do coração a quatro metros É primitivo, mas eficiente Ainda tenho que aparar algumas arestas Estou impressionado Assim manteremos distância dos esqueletos Você pega rápido, garoto Ainda vou fazer de você um cientista Roswell, temos que reforçar o exterior do próximo lote de protótipos E se o guerreiro esqueleto estiver usando a armadura? Não tem problema, nós vamos Príncipe Lightstar, acabamos de receber uma comunicação As forças do Barão Dark estão arrasando luminosidade e pegando todos os humanos Mais escravos para sua fábrica Eu já sei o que estão fazendo naquele lugar Estão fazendo bombas para Sky Ciclos Vão destruir luminosidade Mas é claro O bombardeio que vimos hoje é apenas um treino E tem mais uma coisa Os humanos aprisionados estão sendo postos para trabalhar no antigo salão de montagem Menos os combatentes da resistência Eles estão sendo... O Barão Dark tem que ser combatido antes que não sobre nada Nem ninguém por quem lutar Colocar em ação Operação Invasor Guardião, você e Talin, confirmem se o salão de montagem é o nosso alvo Spectre e eu vamos ajudar os combatentes da resistência Vamos aguardar o seu sinal Certo Não há dúvida Estão usando o nosso salão de montagem como sua fábrica Anda, vamos embora daqui Antes... Alien, guardião Tarde demais E aí, princesinha Que tal um mergulho? Talin, não! A paisagem aqui é de tirar a respiração, não é, princesa? Não, não, não! Vamos embora Talin, este lugar aqui vai se encher de guerreiros esqueleto Equipe Alpha, aqui é o líder cinza Pode falar Nosso suspeito é sobre a fábrica, foi confirmado A Operação Invasora está de pé Vamos para o ponto de coro Nós estamos a caminho Perdão todos os ocupantes Bom, Adaga, coloque junto com os outros Depois faça com que nenhum deles nunca mais interfira com nossos planos Parece que é a nossa deixa Vamos Mais combatentes da resistência, peguem ele! Sigam-me! Todos foram acusados de alta traição em crimes contra o Barão Dark Eu acho que nem preciso dizer o que significa, não é? Guerreiros, preparar! Ao meu comando, fogo! Fogo! O que é isso? Como vamos levar essa agente de volta aos campos de segurança? Este túnel levará vocês para fora da cidade. Justin, chegou a hora. A operação invasora é agora ou nunca. Por favor, tio, tome muito cuidado. Tudo bem, mas não esqueça de entrar com armas em punho quando eu der o sinal. Sigam-me! Socorro! Socorro! Precisamos de ajuda imediatamente. Muito bem, meu velho. É seu espetáculo agora. Vamos ver como se sai. Tenho que dar cobertura à fuga deles. De novo? O que houve? Estes combatentes da resistência explodiram o meu prédio. Por que não vai atrás deles ao invés de molestar cidadãos pacíficos? Me parece que acaba de ser voluntário para trabalhar na fábrica. Bom trabalho, tio. Agora é hora de ir em frente com a segunda fase. Faz de pressa, escravos. As turbinas precisam de mais água. Eu continuo. Fique de olho em outros líderes da resistência e seus grupos de trabalho. O Barão Dark vai nos partir os ossos se algum deles descobrir o que estamos fazendo aqui dentro. Mais uma leva de humanos, senhor. Bom, assim que conseguirmos terminar os bombardeiros, vamos arrasar os campos de segurança de Lightstar totalmente. Você, venha cá. Precisamos de você na engrenagem do gerador. Não! Me dá isso aqui agora. Peguem-no! Não tolero rebeldia em minha fábrica. Estava salvando vidas. Como se me importasse. E Sky Ciclos? Resposta bem melhor. Vão lhe perdoar. Dessa vez. O que pensa que são? Cortadores de grama? Ninguém fala comigo assim. Espere, ele pode ser útil. Ah, este é um som que faz seus ossos cantarem. Mas o que é com esse cara? Eu desregulei o Sky Ciclo de propósito. Nosso novo recruta vai se encarregar do controle de qualidade. Façam o que ele mandar ou vão pagar caro. Traidor. Precisamos do resto desse lote de turbinas prontas. Portanto, encham e aqueçam os boilers. Pronto. Está ótimo. Todos os cartuchos estão carregados e as roscas estão reforçadas com uma liga especial. Excelente. Experimentem. Bom, temos que tirar o guardião daquela fábrica antes que os esqueletos descubram. Precisamos de mais água. Abram as válvulas. Mais notícias. Não queria dizer, mas o lago está quase vazio. Nesse caso, é melhor colocar mais alguns geradores humanos em fila. Caso tenha mudado de opinião a meu respeito, seria capaz de fazer a desregulagem no restante dos ciclos? Para que eles andem mais, você deve estar brincando. Queria saber se poderia. Eu posso. Mas não quero. Espero que mude de ideia, pois é sua única saída. Ei, algo do lado. É a grito. Tirem essa de cima de mim! Vou te contar. O guardião fez isso comigo. E ele está aqui, em algum lugar. Eu posso sentir nos meus ossos. Guardião? Aqui? Onde? Olha ele lá! Pega ele! Este é o guardião? Em sua nojenta pele. Calma. O barão Dark ordenou que os Cavaleiros da Luz fossem levados até ele vivos. A tarde nem mais. Descobriram ele. Joshua, o que foi que aconteceu? É o barão. Estou sentindo a raiva dele. Ele não pretende poupar o nosso tio. Nós temos que impedi-lo. Parece que a operação invasora está adiada até salvarmos nosso tio favorito. Ah, meu caro Sark. Que bom que veio. Eu queria saber o que acha de minha mais nova fábrica de armas. E mais importante ainda, eu queria saber o que estava fazendo lá. Acreditaria se dissesse que procurava um novo Sky-Ciclo? Ah, nossa, mas que espirituoso. Mas vai me dizer o que eu quero saber. Vai testar a mais nova experiência, Dr. Ciborne. Vejamos como a chamaríamos. Eu chamaria de instrumento de persuasão. Chamem do que quiserem, mas não vão conseguir nada de mim. Adoro encontro de mentes entre a máquina e o homem. Agora, doutor, mostre a nosso convidado como seu dispositivo funciona. Não há tempo a perder. Dark faz um de seus truques. Talen e eu vamos na frente. Espectro, vá direto a Ursaque. Guardas, elimine-os. Ciborne, arácula, adaga, destruam a todos. Que maneira horrível de nos receber. Por isso não recebe muitos convidados. Marão Dark, me permita demonstrar minha mais nova invenção. Você, vai no meu lugar. Não! 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 Ah, meu amor, espere por mim. Toda a esquadra celeste para a plataforma. Para a fábrica. Temos que libertar os prisioneiros e acabar com os planos de Daz. Todos para fora. Estamos fechando a fábrica. Caralho! 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 Estou apenas seguindo as ordens do Barão. Caralho! Muito, muito bom, traidor! Conseguiu manter o controle de qualidade da minha ausência? Defeito zero. Mas mudaram os ciclos para a área da plataforma lá do oeste. Barão Dark. O que é que foi? Barão, é o Guardião. Ele explodiu minha pedra do coração. Não, e depois... Ele o tornou humano de novo. Eu não estou totalmente certo de que seja digno de novo. Mas no momento, eu preciso de todo esqueleto em que põe as mãos. Alma Sofria, mensageiro do mal. Me sirva como guerreiro esqueleto. Agora, se falhar de novo, não terá outra chance. Será que todos já saíram? Somos os últimos humanos. Então vou derrubar este lugar com um disparo. Todos fora, já! Minha fábrica não vai pagar por isso, Lightstar. Minha esquadra continua armada e em combate. E cada bomba tem o seu nome escrito nela. Tolos, destruam a Legião da Luz! Posso estar louca, mas aqueles ciclos estão se aproximando depressa demais. Eu os envenenei para voar mais 30% do que o normal. O senhor fez o quê, Tim? É só sentar e assistir ao espetáculo. As coisas vão ficar interessantes. A vitória é nossa! Armar os polarizadores para uma destruição em massa! Bom trabalho, tio. Eu diria que a Operação Invasor foi um sucesso. Tinha alguma dúvida? Sim! Fuja, Lightstar! Fuja! Não poderá se esconder de mim para sempre. Eu o encontrarei, nem que seja no fim dos tempos. E então o cristal será meu. A Legião da Luz acrescenta uma nova arma ao seu arsenal.